Bom dia a todos. Somente gostaria de agradecer ao professor Marcelo Magalhães por essa oportunidade de falar com os senhores. Uma honra de participar desse simpósio. Cumprimentar os membros da mesa. Eu costumo avisar desde o início que, apesar de ser meu nome Charles William McNaughton, eu nasci no Brasil. Eu aviso isso por um motivo simples. Um belo dia, eu estava dando uma aula. A aula se encerrou. Eu vi uma aula na minha direção e falei professor, parabéns. Falei, mas por que? Você gostou da aula? Estava boa? Ele falou, não, não é isso, professor. A aula até que era okzinha. Mas seu português é quase perfeito. Então, para evitar esse tipo de gafe, eu aviso desde o início que eu, apesar de ser filho de um americano, eu nasci no Brasil. Diante desse primeiro alerta, eu vou falar sobre o imposto, sobre grandes fortunas, que é um tema que está sendo muito debatido hoje, porque, como a gente sabe, o Brasil vive um déficit altíssimo. Há um problema de confiança. e existe uma PEC em que se busca austeridade. Então, há um congelamento, uma tentativa de se congelar os gastos públicos, limitando a inflação. E, quando surge isso, muitas pessoas começam a indagar, bom, mas por que reduzir despesa e não aumentar a tributação? Por que não aumenta o tributo, por exemplo, de quem tem grandes fortunas já tem uma previsão constitucional sobre isso? Então, é um debate que eu acho muito atual. E meu desafio é tratar desse tema sob duas óticas importantes. Foi essa provocação entre a isonomia e a eficiência. São dois princípios fundamentais do nosso sistema tributário. Então, esse é um pouco, esse debate é um pouco o meu objetivo. E é um desafio também porque é um tema que foge da análise normativa que quem é jurista está acostumado. A gente tem que ter um sender um pouco de analisar apenas a norma quando a gente debate uma questão como essa envolvendo isonomia e princípio da igualdade. Igualdade e eficiência. Então, vamos lá iniciar. eu queria tratar começando o seguinte, a justiça social é um dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Outro dia, eu estava lendo um comentário em um artigo de advogados sobre a PEC do gasto público falando o seguinte, olha, a nossa Constituição é dirigente porque logo no preâmbulo ela fala em justiça antes de falar de livre iniciativa. Portanto, a justiça é mais importante do que a livre iniciativa. Eu não penso assim, eu acho que a ordem das palavras em termos de literalidade não é isso que vai definir o perfil da Constituição. Mas eu penso que a Constituição ela pretende alcançar uma justiça social, isso é um princípio fundamental, por meio também da livre iniciativa, respeitando a livre iniciativa. Então, eu acho que há um equilíbrio na nossa Constituição desses dois princípios, mas, sem dúvida, a justiça social é um princípio fundamental. E, tanto, está no artigo 3º da Constituição dizendo que erradicar a pobreza, reduzir desigualdade é um objetivo fundamental da República, como está no 170, que a justiça social é um princípio fundamental da ordem econômica. Então, eu acho que esse é um ponto que nós devemos levar em consideração, não podemos desprezar nesse debate do imposto sobre leitos e fortunas. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na área tributária, a justiça social logo se transfere na igualdade, não é? Eu não posso tributar sem pensar na isonomia. E, nesse panorama, quando eu falo em impostos, que são tributos cuja hipótese de incidência é não vinculada a uma atuação estatal, como é que eu separo os contribuintes? Como é que eu julgo quem deve pagar tributo e quem não deve? A minha visão é pelo princípio da capacidade contributiva. Então, aquele que manifesta uma riqueza pode ser compelido a pagar um tributo ou um imposto. Aquele que não manifesta uma riqueza não pode ser compelido a pagar imposto. Para mim, esse é o princípio da capacidade contributiva. Não vejo esse princípio, ao contrário do que grandes juristas fazem, por exemplo, o Marco Helio Greco, como um princípio que obrigue o contribuinte a pagar o imposto. Eu vejo esse princípio como um mecanismo que vincula o legislador dentro do seguinte. O legislador, se vai criar um imposto, tem que observar a capacidade contributiva. Não pode tributar algo que não revele uma riqueza. Então, eu não posso instituir hoje o imposto por lei complementar, o imposto residual, tributando a barba, que era o imposto que existia na Rússia. se eles queriam modernizar o visual uso, então fizeram o imposto sobre as barbas. Isso no Brasil não é possível, ainda que seja por lei complementar, porque o princípio da capacidade contributiva veda. Então, eu entendo esse princípio como uma limitação ao legislador, no ato de instituir impostos, mas, ao mesmo tempo, como um norte, como um norte para se alcançar a isonomia em matéria de impostos. Então, eu tributo aquele que se manifesta uma riqueza. Esse é o descrimen da isonomia para instituir o imposto. Bom, falando um pouco sobre o contexto social, eu acho que todo mundo sabe, não precisa aprofundar muito isso, mas que há uma concentração de renda muito forte no Brasil. 8,4%, segundo o estudo do IPEA, 8,4% das pessoas se apropriam de 59,4% dos bens e direitos. Então, apenas um número que ratifica o que todos nós sabemos, todos nós vemos que existe no Brasil uma concentração de renda muito forte. E, ao mesmo tempo, quando se observa a alíquota efetiva do imposto da pessoa física das pessoas com maior renda, se for considerada a renda isenta e a renda tributada, existe uma carga tributária real de 3,3%. Então, esse é um dado no Brasil. A renda de quem ganhar muito é subtributada. E esse dado pode ser confirmado quando a gente olha os dados da Receita e muitas vezes divulgados pelo Senado sobre a repartição de cada elemento na tributação. Então, por exemplo, bens e serviços, lá em 2006, 10 anos atrás, era tributado por 47% da Receita tributária era sobre bens e serviços. hoje, em 2014, esse número era 51%, até houve um aumento. Já, renda representava 7% da tributação total. E patrimônio, praticamente 3%. Hoje, em 2014, era 4%. Então, os números não mudam muito disso. Então, a gente percebe que no Brasil a tributação sobre bens e serviços, e aqui eu incluo a produção, é muito alta. é muito alta. Comparando uma tributação mais baixa da renda e mais baixa da propriedade. Comparando com países da OCDE, por exemplo, isso se confirma. Então, o Brasil tributa a renda abaixo da média da OCDE e tributa bens e serviços acima da, desculpa, bens e serviços muito acima da média da OCDE. Então, a média da OCDE em 2014, de carga tributária para bens e serviços, era 11%, no Brasil é 17%. Enquanto renda da OCDE era, o Brasil tributa 6% do PIB. Então, a gente verifica uma distorção em termos de justiça no nosso sistema. O nosso sistema tributário é injusto, porque consumo todo mundo consome. Agora, a renda de quem ganha mais é pouco tributada. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Nesse sentido, me parece, vocês me perguntarem, Charles, se acha justo o imposto sobre ganho de fortunas? Eu digo, eu acho. Acho justo se considerado que existe uma constração de renda muito forte, existe uma tributação de bens e serviços muito alta e uma tributação de renda mais baixa. Em termos de justiça, eu acho que é um ponto positivo para a instituição desse imposto. Agora, esse imposto está previsto no artigo 153, inciso 7, mudar a Constituição e até hoje, como nós sabemos, nunca foi instituído. eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu vejo da materialidade desse tributo. Qual a estrutura desse tributo? Então, para mim, a hipótese de incidência está implícita na Constituição é possuir grande fortuna. Fortuna, no meu entendimento, é uma grande riqueza. Grande fortuna, então, grande riqueza ao quadrado. eu não estou falando aqui de um valor que poderia afetar a classe média, afetar o trabalhador, ou afetar a pequena riqueza, a pequena fortuna. Ele é de ser um tributo realmente alcançando na sua materialidade aquele topo da pirâmide. E acho que é essa competência que a Constituição outorga ao legislador. a base de cálculo – e aqui é uma interpretação que é construtiva, não está expressa, mas entendo que seja a riqueza líquida daquela pessoa, ou seja, o conjunto de bens que ela possui menos as dívidas. De modo, o bem simples é isso. Eu lembro que eu estava vendo uma entrevista outro dia da filha do Donald Trump dizendo que viu uma pessoa dormindo na rua e que o Donald Trump falou que essa pessoa é mais rica que a gente porque as minhas dívidas superam meus ativos. E ele não. Mas o que eu quero dizer é que a gente está falando de ter ativos e ter uma dívida muito alta em contraposição. Então, me parece que tem que ser, quando eu falo em riqueza, falo em fortuna, eu estou pensando no patrimônio líquido daquela pessoa em termos de base de cálculo. Agora, a alíquota tem que ser uma alíquota baixa, relativamente baixa. Por quê? Porque vivemos, temos na Constituição o princípio do não confisco. Então, o princípio do não confisco proíbe uma tributação que signifique, simbolize, ou implique uma transferência de todo o patrimônio do contribuinte para o Estado. Não é isso que a Constituição autoriza. Então, teria que ser uma tributação com uma alíquota muito baixa. e o contribuinte, na minha visão, deveria ser a pessoa física detentora da grande fortuna. Quando eu digo pessoa física, porque eu já vi projetos de lei que pretendem tributar a pessoa jurídica. No meu entendimento, em termos semânticos, uma pessoa jurídica não tem fortuna. Uma pessoa jurídica tem um PL, bom ou ruim, mas não tem fortuna. Quem tem fortuna é pessoa física. Então, na minha visão, constitucionalmente, deveria tributar a pessoa física detentora da grande fortuna. Agora, esse tributo, embora atenda, na minha opinião, à justiça social, ele é de instituição facultativa. Existe o princípio da facultatividade da competência tributária, tanto que esse imposto nunca foi criado. Então, não é uma instituição mandatória, muito embora, eu acho, que privilegie, que vá ao encontro da justiça social. Em termos de projetos de lei que foram criados, há dezenas de projetos de lei. Eu separei alguns deles mais recentes. Então, por exemplo, o projeto deputado, Almir Assunção do PT da Bahia, que definiu o grade de fortuna a 5 milhões de reais em uma alíquota variável de 1% a 5%. Eu questiono, talvez em termos estatísticos, 5 milhões de reais seja uma grande minoria que detém. Mas eu questiono se quando eu penso em grande fortuna, uma base de cálculo tão baixa estaria compatível com um tributo como esse. Me parece que não. Me parece que não. Mas, claro que isso, pensando só em estatística, realmente é uma minoria da população brasileira. existe um outro projeto do Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cujo limite da grande fortuna já é 50 milhões de reais. Aí já me parece mais compatível com a Constituição e uma alíquota de 1%. Também me parece que seria uma tributação não confiscatória. E um projeto que está tendo muito destaque, vários projetos de lei estão apensados a esse, da Luciana Gênes e do Chico Alencar, cuja grande fortuna é 2 milhões de reais. Eu desconfio que talvez muitos dessa plateia acabem caindo nessa tributação de grandes fortunas. É uma alíquota de 0,3% a 1%, mas me parece que talvez extravasse um pouco a Constituição quando fala em grande fortuna. Não é a pequena fortuna, não é a pequena riqueza. Agora, eu falei até agora do imposto sobre grande fortuna sobre uma ótica que é a justiça. Eu concluí que eu entendo o justo a instituição desse tributo. Agora, será que é eficiente? Eu acho que essa é a segunda grande pergunta que a gente tem que se fazer. E daí, a priori, eu digo algo. Essa discussão da eficiência não adianta ser uma discussão abstrata. Eu preciso observar o contexto que nós vivemos. Qual a situação hoje para dizer se hoje isso vai ser eficiente? Porque o que pode ser eficiente hoje pode não ser amanhã e vice-versa. A gente tem que olhar esse contexto para pensar na eventual eficiência desse tributo. um ponto que eu já mencionei aqui, mas hoje temos uma meta do superávit que, na verdade, é um déficit de R$ 180,00 mais R$ 170,00 bilhões, o que é algo sem precedentes. E daí, eu tenho duas questões. Uma que sugere um... Talvez eu olhe para isso e fale que eu preciso arrecadar, porque eu preciso reduzir esse déficit. Aliás, o FMI falou recentemente que talvez o déficit provavelmente seria muito mais rapidamente reduzido se fosse aumentada a carga tributária. Mas esse é um ponto. É um déficit alto. Por outro lado, nós temos uma recessão prevista para esse ano, segundo o Boletim Focus, de 3,17% do PIB. 3,17% do PIB. É uma recessão sem precedentes na história brasileira, pensando que em 2015 também houve recessão. A previsão para o ano que vem de crescimento é muito baixa. Quando eu olho um número como esse, algo que me chama atenção é o seguinte, como a gente vai tratar a livre iniciativa? Será que eu vou criar mais uma marra? Será que é o momento de criar mais uma marra, aumentar mais a carga tributária? Será que é o momento de reduzir a poupança com mais um tributo? Eu coloco esse questionamento, porque algo que o Brasil precisa com urgência, como todos sabem, é crescer. Vamos crescer, vamos gerar empregos, temos quase 12 milhões de desempregados e talvez um imposto como esse vá na contramão de se atrair recursos para o Brasil nesse momento em que o país precisa urgentemente crescer. Outro dado interessante, ou triste, talvez, é que a nossa taxa de investimento foi 16,68%, que comparado com a média histórica é muito baixa. Então, não se está investindo. Eu preciso aumentar esse percentual. Como fazer isso? Será que é com mais um tributo? Eu gostaria de continuar na questão de contexto. O imposto sobre grandes fortunas não é um tributo universalmente criado. Não é. Então, vários países possuíam um tributo e deixaram ele possuir. Por exemplo, a Áustria foi abolida, na Itália, Dinamarca, a Alemanha foi julgada inconstitucional, a Espanha aboliu, depois criou novamente, na Grécia também foi abolida. Então, por que eles aboliram? Qual a justificativa que esses países deram para abolir esse imposto? Primeiro, que a arrecadação era relativamente baixa perante a necessidade de fiscalização. Então, é um tributo com muita dificuldade de se fiscalizar, porque eu preciso identificar o patrimônio líquido do contribuinte. Então, eu preciso verificar todos os ativos que ele possui e todos os passivos. Então, a fiscalização dele é muito complexa. Claro que, hoje, nós temos uma tecnologia cada vez maior. O físico tem cada vez mais possibilidade de fazer isso. ainda assim, existe uma grande dificuldade. Na América Latina, existe um imposto sobre bens na Argentina, até um limite de isenção baixo, em direcção que é uma fortuna, existe no Uruguai e existe na Colômbia. Então, quando eu olho na América Latina, países, digamos assim, no mesmo contexto do Brasil, poucos são os países que instituíram essa exação. E daí, eu coloco um risco aqui, porque se essa criação não é universal, a riqueza, em vez de ir para o Brasil, pode ir para outros países. E mais, pode sair riqueza do Brasil. quando, eu lembro que a França, houve notícia no jornal, por volta de 2011, 2012, que a França voltou a instituir, aumentou a alíquota, na verdade, aumentou a alíquota desse imposto, e o Gerardo Pardier diretamente pediu a renúncia da azadania francesa. Porque isso é um fenômeno que a gente espera acontecer. Se esse imposto é criado, há muita possibilidade de que a riqueza saia do Brasil. E menos riqueza no Brasil é menos dinheiro circulando, é mais dificuldade de crescer. Então, ele tem esse risco desse impacto negativo por conta dessa circunstância. E países como Estados Unidos e Reino Unido nunca sequer instituíram imposto. Apesar de que Estados Unidos, por exemplo, tem imposto sobre herança que é altíssimo, tem uma alíquota de 40%. Mas, apesar disso, a pessoa é muito contribuinte, consegue elidir essa tributação por meio de pessoas jurídicas, etc. E dizem muitos consultores que essa forma de elisão é aceita pelas autoridades administrativas lá nos Estados Unidos. Até houve uma notícia no jornal dizendo que um ex-ministro do STF fez um offshore porque comprou apartamento na Flórida. Isso nos Estados Unidos é muito comum acontecer. Então, embora tenha uma tributação de heranças muito alta, a possibilidade do contribuinte de ele disso é real. Então, esse é um contexto importante. Ao mesmo tempo, a carga tributária no Brasil, perto de outros países, é muito alta. No Brasil, se trabalha em segundo IBPT, o Brasil trabalha 151 dias para se pagar imposto. então, lá por volta de julho, eu trabalhei o que precisava ter trabalhado para pagar os impostos devidos naquele ano. Eu estou comparando com a Dinamarca, a França, a Finlândia, mas na frente da Hungria, da Argentina, da Bélgica. Então, a competitividade brasileira já passa por esse tipo de problema. E não bastasse isso, em termos de índice de retorno da nossa tributação, o retorno é muito baixo comparado com grande massa de países. A gente sabe que nossos serviços públicos são péssimos, nossa infraestrutura é péssima. Então, eu digo, tem que ser cuidado para comparar a situação do país com os outros países que eventualmente tenham instituído esse tributo. Em termos de carga tributária, carga tributária do Brasil hoje, está um pouco abaixo da média da OCDE. Mas, embora abaixo da média da OCDE, se eu comparo com a América Latina, a carga tributária média da América Latina é 21%. O Brasil em torno de 33, 32, varia cada ano. Mas é muito mais alta em relação aos nossos pares e ao campeão da América Latina. Então, ainda que países como Uruguai e Argentina, por exemplo, tributam o patrimônio, a gente já tem a carga tributária mais alta que a deles. Então, o que eu penso quando eu analiso esse imposto sobre grandes fortunas? Primeiro ponto, parece que a gente tem um sistema tributário distorcido, porque a tributação sobre produção, sobre bens e serviços é muito alta. tributação da renda e da propriedade é relativamente baixa. Porém, nossa carga tributária é embora tem esse problema dessa distorção, ela é relativamente alta perto de outros países e nosso retorno é muito baixo e nem todos os países instituem esse tributo. Então, me parece que se há uma ideia de instituir um imposto sobre grandes fortunas, que se faça um esforço talvez internacional de instituição disso. Que, aliás, quem sugeriu isso foi, por exemplo, o Piketty. Porque não adianta um país como o nosso instituir um imposto sobre grandes fortunas isoladamente com a nossa carga tributária do patamar que está e correr o risco desse dinheiro sair. A instituição do tributo não basta para arrecadar. é preciso que haja recurso circulando no Brasil. Então, nesse ponto, nesse contexto, parece que o Brasil puderia se preparar, talvez reduzindo tributação sobre produção, reduzindo aquela proporção do tributo sobre consumo que onera todo mundo e que é injusto. E daí, sim, em frente a essas contrapartidas, poderia ser instituído, na minha opinião, um imposto sobre grandes fortunas com muito mais eficiência. eram essas as ponderações que eu gostaria de tratar. Encerro antes que eu recebo um cartão vermelho do presidente da mesa, porque estou extrapolando já o meu tempo. Muito obrigado pela oportunidade de poder praticar o meu português com os senhores. Obrigado. 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 Obrigado.